Olá Gustavo, aqui é a Jaqueline da TV Coxa Prime e a minha pergunta é a seguinte, o Coxa voltou a jogar no Conto Pereira hoje, já são seis jogos na temporada, mas é o primeiro no Conto, o quanto isso ajuda na evolução do time para o restante da temporada, assim como a volta, voltar a treinar no Centro de Treinamento Baianosa. Obrigada. Olá Gustavo, aqui é a Jaqueline da TV Coxa Prime e a minha pergunta é a seguinte, o Coxa voltou a jogar no Conto Pereira hoje, já são seis jogos na temporada, mas é o primeiro no Conto, o quanto isso ajuda na evolução do time para o restante da temporada, assim como a volta, voltar a treinar no Centro de Treinamento Baianosa. Obrigada. Bom, boa noite, sim, realmente é muito importante para nós estar em casa, onde temos nossas comodidades, nosso sistema de trabalho é muito melhor, é importante também jogar no Conto, sabemos que Conto pode ser uma fortaleza para nós e sabemos aproveitar, já tínhamos um pouco de importância de voltar aqui, hoje o fizemos e esperamos que sigamos fazendo de esta maneira sempre bem, é a parte da beleza do campo de jogo que nos ajuda muito, o que representa a Couto para o clube e para os jogadores é algo que se tem que respeitar sempre, e trataremos de fazê-lo assim. Nicolás França, Rádio Transamérica, olá Gustavo, qual a diferença que o Rafinha faz no seu time, hoje ele entra apenas no segundo tempo, mas participa ali de três gols marcados pelo Curitiba, e qual que seria a importância de continuar com ele, que o contrato fosse renovado para que o Rafinha faça essa temporada completa pelo Curitiba? Bom, eu posso falar especificamente do Deportivo, acho que é um jogador importante, ele como outros, acho que toda a estrutura está bem organizada, não quero me referir a um só jogador, tenho que referir-me ao plantel general, a maioria está rindindo muito bem, há jogadores que ainda não tiveram oportunidade, e que temos muita esperança de que o façam também, por o momento falo de forma geral, hoje é um bom partido por parte de todos, alguns inconvenientes no primeiro tempo, que solucionamos no segundo tempo, e nada mais, falar mais em linha geral do equipe. Oi Gustavo, tudo bem? Felipe Dalga, da Rádio Banda B. Hoje o Curitiba mostrou uma variação muito grande de jogadas, não só hoje, mas nas outras partidas também, hoje principalmente dando certo, conseguindo concluir realmente em gol. Queria que você falasse sobre os trabalhos que você está conseguindo fazer durante esses últimos dias, para que essas jogadas comecem a ser otimizadas e até automatizadas, não é? O trabalho é de todos, o mérito é absolutamente de todos, não quero falar de meu trabalho em geral. Hemos formado um equipe de trabalho com uma só ideia de jogo entre todos, que é a de ganhar sempre, tratar de levar a Curitiba novamente aos lugares que se merece. O mérito é absolutamente de todos por a harmonia, por o ambiente de trabalho que estamos tendo, em todos estes dias, hoje aprovechamos as situações que em outros partidos também geramos, mas não pudimos aprovechar. Hoje o fizemos, aprovechamos uns quantos e erramos muitos também, verdade? Então, prefiro trabalhar a partir de agora em que não estamos fazendo bem, para poder seguir crescendo, verdade? Gustavo, depois de muito tempo sem saber qual seria a próxima partida, muitas vezes o time treinando sem ter um objetivo definido, agora são dois jogos marcados pelo Campeonato Paranaense, contra Azuris e contra o Paraná, na próxima semana, qual deve ser o planejamento do Curitiba daqui para frente, uma partida atrás da outra? Para repetir mesmo, um time titular, uma escalação, força máxima, ou também começar a aproveitar para testar outros jogadores? Bom, aclarar um pouco que se hoje temos jogadores, qualquer jogador que forma parte do plantel de primeira de Curitiba, está capacitado para jogar. Então, a confiança é plena em todos. Vamos analisar, por suposto, com o nosso equipe técnico e de ciência, também a recuperação dos jogadores, como vamos a levar esta semana tranquilo, dia a dia, tentando de escolher sempre o melhor, com um único objetivo de sempre sair a ganhar, verdade? Por suposto que, no análise geral, hoje prima muito a recuperação que podem ter eles, e que podamos estar bem nos três compromissos que temos por diante. Gustavo, depois de muito tempo sem saber. Gustavo, agora a pergunta do torcedor Oscar Dejitiar. Ele mandou pelo aplicativo Curitiba Oficial. Boa tarde, Morínigo. Na partida de hoje, você utilizou Robinho e Rafinha juntos no segundo tempo. Pensa em dar mais oportunidades para que eles atuem por mais tempo, deixando o Curitiba mais ofensivo? Continuem com o bom trabalho de resgate do glorioso coxa. Bom, muito obrigada. e tentando levar de pouco, de que eles venham rindo em cada partido ao máximo, que nos sigam dando alegria, jogo e essa experiência que ganhou com os anos. e assim como Robinho, Rafa, outros, que quando tenham a oportunidade, aproveitem nada mais e isso é o que queremos, é trabalhar como grupo. Necesitamos estar unidos nisto e que estem preparados, por suposto, todos os jogadores para entrar e demonstrar que se merecem estar em esta grande instituição. Gustavo, hoje a sua opção foi pelo Igor, jogando pelo lateral direita, e ele foi muito bem, ele teve diversas oportunidades para chegar na linha de fundo, fazer o cruzamento, queria que você falasse da disputa entre ele e o Nathanael nesse momento. Bom, sim, Igor fez um bom partido, assim como o Nathanael também fez no seu momento. Creemos que ganamos um pouco de força com ele, hoje demonstrou por que Curitiba o trajo, trabalhou bem, mas também temos que corrigir algumas coisas, não podemos deixar de pensar nas coisas que fizemos mal, porque seria absurdo, em outros partidos não nos pode sair e não vai custar, então, repito, falar em forma geral absolutamente de todos, fizemos um bom trabalho, os que iniciaram, os que ingresaram, os que estavam fora também apoiando constantemente e demonstrando uma unidade desde o vestuário para fora e de fora para o vestuário.